E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de resenha completíssima da linha de mandioca da Fina Flor. Aqui eu tenho o shampoo e o condicionador, ambos de 300ml, e a máscara de mandioca que contém 1kg, e já adianto que é 1kg de muita alegria. O condicionador e a máscara são liberados para quem faz o low pool, porém o shampoo é proibido, pois contém o sulfato forte. Infelizmente a linha não contém creme para pentear, o que eu particularmente acho um pecado, porque sinceramente toda linha poderia ter pelo menos o shampoo, a máscara e o creme para pentear. O condicionador até dispensa, mas o creme para pentear eu não dispenso. Então fica aí a minha sugestão em relação a fazer um creme para pentear, porque a gente que é cacheada precisa de creme para pentear. E é geralmente aí que nós costumamos ver de fato aquela resposta sobre o que a gente usa no cabelo. Não quer dizer que a linha não tem resposta, mas o creme para pentear ele dá mais um tchan em relação a perceber a resposta no cabelo em si. Se você gosta de resenha de linha completíssima, já aproveita e embalo e clique várias vezes aqui no joinha. E também eu te convido a se inscrever aqui no canal. É rapidinho, tem um botãozinho aqui no cantinho vermelhinho. Clicou, você já faz parte do canal. E também é claro, eu peço aqui o seu comentário me contando. Já usou essa linha? Você já viu na sua cidade? Teve curiosidade de poder usar? Me conte aqui nos comentários. Vamos lá então falar um pouquinho mais do shampoo. O shampoo, como eu falei com vocês, ele é um shampoo proibido para quem segue o No e Low Pool. Toda a linha promete regeneração e também hidratação intensiva. Ele é um shampoo branquinho, levemente perolado. E ele é um shampoo que tem uma consistência assim que é leitosa, até um pouquinho mais assim pegajosa. Ele é um shampoo muito bom de aplicar e ele faz bastante espuma. Como eu falei com vocês reforçando, ele é um shampoo que é proibido e contém o sódio lauril sulfate em sua composição. Faz uma espuma muito presente, porém gente, é uma espuma super cremosa. E eu garanto pra vocês, ele não resseca em nada o cabelo. Inclusive aqui, ele promete isso na própria garrafinha e ele cumpre isso sim. Eu sempre aplico o shampoo em meu cabelo duas vezes pra você sentir o cabelo bem limpinho mesmo. Eu gosto da minha raiz altamente limpa e não senti nenhum tipo de ressecamento, aquele assovinhozinho, sabe? Que é chato. Nada disso em meu cabelo. Em relação a parte da fragrância, eu nem comentei antes, essa linha tem uma fragrância assim que ela é gostosa. Pra mim, ela é uma fragrância floral e ela é suave. Nossa, assim, é um cheirinho realmente gostoso. É uma pena que não fica no cabelo, porque a gente percebe mais isso também quando tem creme para pentear. Falei de novo no assunto? Falei, porque eu gosto de tocar no assunto quando eu quero dar uma cutucada. Geralmente, quem é cachê, ela não sente cheiro de shampoo, cozinador e máscara após o cabelo secar. Vai sentir o cheiro do creme para pentear. É por isso que eu tô falando sobre isso. Mas ele é gostoso, é floral, levemente endocicado, mas nada que vai incomodar quem tem, de repente, alguma sensibilidade a fragrâncias, não. Aqui, além de você encontrar o sódio de lauristofate, também contém o cocamidea. Também contém o cocamideopropil, betaine, que é o que faz o... Essas palavras são difíceis, né, gente? É o anfótero. E no caso, como a linha é de mandioca, aqui também contém a fécula de mandioca. Agora vamos de máscara. E já falei com vocês que ela é um quilão de muita alegria? Acho que já, né? Gente, a máscara, ela me deixou, assim, um pouquinho receosa no começo. Por quê? Ela é um produto que é muito mole. E eu confesso que quando eu olho para máscaras que são muito molengas, eu falo assim, pô, não, isso aqui tem água demais. Não vai ser uma coisa bacana pro meu cabelo. É, eu estava enganada. E ainda bem. Porque quando eu coloquei na mão e eu vi que ela é muito mole, eu falei, gente, isso aqui é pura água. Na boa. E pensei mesmo. Porém, quando eu apliquei meu cabelo, ela é uma máscara que o cabelo fica desmaiado. Senti realmente a hidratação que ela promete. E ela é mega condicionante. E também ela tem essa ação aqui em sua composição. Tanto pra poder hidratar, quanto pra poder também condicionar. Meu cabelo ficou altamente macio, escorregadio, facílimo de desabraçar. Pra mim, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Pra mim, eu prezo muito sobre isso. Porque o meu cabelo tem dias que ele realmente é um pouco mais difícil de abraçar. A escova, que eu uso, ajuda bastante. Mas também tem que ter um veículo pra poder fazer isso. E essa máscara ajuda bastante nessa fase de desabraçar o cabelo. E deixa ele bem molinho e bem, assim, sedoso. Depois que você retira. É impressionante. Eu gostei bastante aqui da parte de trás do rótulo. Onde fala com relação a parte da composição. Explica certinho o que contém e o que faz o cabelo. E também como aplicar. Achei isso interessantíssimo. E eu gosto disso porque tem que ser uma coisa que é visível. Como o rótulo é branco e a letra é marrom. Fica uma coisa que é você bate o olho e é fácil de ler. Eu gosto muito disso porque tem pessoas, de fato, que tem dificuldade pra poder enxergar. E ninguém é obrigado a ficar lendo letrinhas miudinhas e que brilham pra caramba, sabe? Que, assim, você não consegue enxergar muito bem. Achei isso um ponto positivíssimo em relação a esse produto. Então, aqui você vai encontrar o extrato hidrolisado da mandioca. Vai encontrar a vitamina A, glicerina e também tem o óleo de ojom. Pra poder usar, você pode usá-la com 3 a 5 minutinhos de pausa, máscara de banho mesmo. Ou então, se você quiser um tratamento mais top, você deixa 15 minutinhos e coloca uma touca. Eu usei dos dois jeitos. Eu usei tanto no banho quanto também com touca. Quando eu usei com touca, eu ainda coloquei um pouquinho de queratina da própria linha também. Gente, ficou assim uma coisa excelente. O cabelo não ficou rígido. Eu adorei essa forma de aplicar. Pra mim foi, assim, sensacional. Gostei mesmo. E você pode usar ou não com condicionador. Eu usei das duas formas. Tanto ela sozinha, pra mim, ela despesa condicionador. Ou então, aqui mesmo fala. Se você quiser uma coisa assim um pouco mais potente, você condiciona depois. Você pode até, inclusive, pegar o condicionador com a máscara, misturar os dois juntos e aplicar que fica super bom também. Gosto bem de fazer isso. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais, o que mais. Mas acho, e uma coisinha, né? Acho também que ela rende bastante, mesmo sendo um pouco mais molenguinha. Você não precisa aplicar muito o produto pra poder ter um efeito bacana de desmaio dos fios. Pra mim, ela tá aprovada. E dos três, foi a que eu mais gostei. E agora, vamos de condicionador. Ele também é branquinho, tem uma consistência boa. É mais consistente que a máscara. É até interessante falar sobre isso, porque ele tem uma pegada um pouco mais, assim, centrada. Posso dizer isso? Acho que sim. Acho que sim. Aqui você vai encontrar a fécula de mandioca, a glicerina. Também vai encontrar o óleo de linhaça, o que eu gosto bastante, porque o óleo de linhaça, ele ajuda a conter o frizz. Né? É bom pra caramba, porque deixa o cabelo um pouco mais quietinho no lugar. E também contém o pantenol, que também é um bom hidratante pro cabelo. Bom, em relação à aplicação, pra mim, a aplicação dele, se eu comparar rapidinho em relação à máscara, eu confesso que eu prefiro a máscara, porque eu acho que ela desmaia muito mais o meu cabelo do que o condicionador. Ele é muito bom, mas a máscara, pra mim, ela faz esse efeito de condicionar, que me deixa assim, sabe? Aqueles que fica molinho. Eu gosto demais da sensação. Então, pra mim, a máscara ganha nesse efeito de selar mais as cutículas e desmaiar mais o meu cabelo. Então, pra mim, dos dois, um comparativo rápido, a máscara ganha, certo? Em termos de preço, gente, geralmente você encontra em supermercado. É fácil, aqui em supermercado você encontra no BH. Qualquer um que você for vai ter, gente. É uma coisa que é impressionante. Também tem na rede. Geralmente, eles vendem o kitzinho, vem numa caixinha. Esse kit custa, em média, de 12 a 15 reais. Não é mais que isso. O kit do shampoo e condicionador. A máscara custa, em média, uns 15 reais. Não vai mais que isso. Não vai mais que isso. Pelo menos, assim, é o que eu me recordo agora, quando eu vou ao supermercado. Gostei bastante da linha. Achei uma linha que, de fato, trouxe pra mim uma hidratação. E é uma coisa que eu falo aqui, porque eu particularmente, já falei, quem é meu seguidor antigo sabe que eu tenho dificuldade de encontrar produtos que hidratem o meu cabelo. Que eu sinta realmente o cabelo, assim, com o poder da hidratação, de devolver a água pro cabelo. Eu senti bastante nessa máscara. Gostei muito dela mesmo. Pra mim, ela trouxe isso pro meu cabelo. E fora os smiles, que eu já falei algumas vezes, né? Eu repito, porque eu sou meio... Eu bato na mesma tecla. É por isso. Quando eu gosto da coisa, eu repito. E já usei, assim, essa linha aqui várias vezes. O shampoo que está aqui, mais ou menos, pela metade. A máscara também. Já usei, assim, pelo menos umas seis, sete vezes. E não tem regra, não. Ainda mais que como é uma linha de hidratação, então, pra mim, de boa. Sem preocupação sobre isso. Me conta aqui. Já usou a serenite mandioca? Já viu aqui em Belo Horizonte? Ou então, na sua cidade? O que você achou dela? Quero muito saber aqui nos comentários. Eu gostei bastante. Pra mim, está aprovada. E trouxe o cabelo realmente bem macio. Eu, hoje, estou aqui com o cabelo finalizado com o potão de jaborandi da... É... Escala. Vou deixar a resenha aqui pra vocês, porque esse vídeo que está saindo logo depois da resenha do de jaborandi. Então, quem não assistiu, a resenha vai estar aqui pra vocês no izinho. Esse vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Um beijão, todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.